Me chame de natureza, me chame de mundo, eu estou aqui a mais de 4 milhões de mil anos. E a verdade é o que eu sou de vocês, as pessoas precisam de mim, seu futuro é o que eu sou de mim. Eu não padeço, vocês padecem, suas ações vão determinar o seu destino, não o meu. Eu sou a natureza, eu vou continuar, eu estou preparado para evoluir. E vocês, estão... Uhul, 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 uhul. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL